Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai trabalhar com custom post types e relacionamento ou seja, a gente vai pegar dois custom post types, no caso professor e curso peguei esse tema aí de professores tem cursos para a gente fazer um site onde a pessoa pode cadastrar os cursos dela ou seja, o professor pode cadastrar os seus cursos e exibir então quando a pessoa clicar no professor listar todos os cursos dela, porém existem bastante complexidade quando a gente trabalha com hierarquia desse tipo aí ou seja, esse relacionamento, então sem demora vamos lá fazer isso aí então aqui eu já criei já os dois custom post types, o professor e o curso ambos tem título e foto de capa e um campo de descrição e o campo do professor tem um slogan lá de formação o que a gente vai fazer? A gente vai puxar aqui, já tenho aqui cadastrado já dois professores e tenho aqui também alguns cursos relacionados já a esses professores aqui em Relations, a gente já colocou aqui no JetRelations, já fiz a relação de professor para cursos aqui em JetRelations eu já fiz então os relacionamentos que a gente precisava no caso o professor tem cursos e cursos tem professor no caso é necessário a gente fazer esses dois tipos de relacionamento se a gente quiser resgatar dados dentro do curso sobre o professor que é o pai então a gente precisa fazer essa via de mão dupla, ou seja, um professor tem vários cursos e vários cursos tem vários professores tem que ser assim, senão não vai funcionar, beleza? o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar os listings para poder exibir o card ali do professor e o card do curso então a gente vai fazer essa brincadeira então eu vou clicar aqui em JetListings e vou adicionar um novo listing baseado então em professor criei aqui listing professores baseado no custom post type de professor já vou aproveitar o gatilho aqui e já fazer também o de cursos ou seja, listing de cursos já vou dar um clique aqui enquanto ele vai processando eu vou começar a trabalhar no de professor pronto, o listing de professor carregou eu vou clicar aqui, vou adicionar uma seção e vou puxar aqui um título esse título no caso vai ser o título do post no caso ele vai trazer aqui o nome do professor coloquei um pronome de professor, é bem descontraído para vocês dar risada vou colocar também uma foto aqui aproveitei e fiz um layoutzinho aqui, foto de um lado e o nome do outro só para a gente poder ter um designzinho aqui não muito feio então vou arrastar a coluna aqui para ficar 100% aqui a foto do professor e o nome do professor então está aí, aqui vai ter a foto dele que a gente vai pegar aqui de forma dinâmica através da imagem destacada que é a foto que a gente cadastrou lá no thumbnail do post type então está lá, esse aqui é o nosso listing de professor ah, vamos trazer também o slogan dele no caso o slogan a gente tem um custom field então a gente vai puxar aqui o slogan chamado formação pronto, aqui a formação dele vou colocar em laranja aqui e vou deixar um pouquinho menor então está aí, esse aqui é o nosso card de professor vou publicar e vou voltar agora para o meu listing de cursos onde eu vou exibir o card do meu curso esse card do curso, de semelhante modo, vai ter aqui também um título esse título vai ser o post title o título do post ele já vai trazer ali para a gente o título do post curso de WordPress, por exemplo vou trazer uma fotinho de capa que eu quero mostrar a capinha do curso aqui vou também colocar aqui a imagem destacada nesse post type utilizando o campo dinâmico aqui de tag destacado vou colocar esse texto aqui no centro e quero trazer dentro desse card ou seja, dentro desse listing eu quero saber quem é o professor aí que começa a ficar complicada a coisa então, como que você vai colocar aqui dentro um dado relacionado a outro post type porque a gente tem aqui o post type de cursos certo? e aí a gente quer colocar agora um dado que não pertence a esse curso pertence a um professor desse curso e agora é o seguinte eu vou pausar aqui vou deixar quieto esse listing aqui do jeito que ele está aqui já tenho salvo também o listing aqui do meu professor agora a gente vai construir uma página essa página a gente vai chamar ela e listar todos os cursos vamos fazer isso vou criar aqui então uma página nova vamos chamar essa pasta vamos chamar essa página de lista de cursos aqui dentro então da minha página que eu acabei de criar a lista de cursos eu vou colocar então uma coluninha aqui uma seção e vou chamar um listing grid o listing grid por sua vez vai ser aqui o de cursos porque a gente quer trazer todos os cursos que estão cadastrados olha que legal ele já trouxe aqui todos os cursos bonitinho para mim certo? porém vou publicar então eu tenho aqui a página de listagem de cursos eu quero clicar em cima de um card desse e ser levado até o single desse curso que a gente vai fazer agora aqui em modelos construtor do tema ou tema builder você vai clicar em adicionar novo e vai criar aqui um single que no caso em português é individual vai ser um single de cursos e eu vou chamar ele aqui de single cursos para a gente saber que é esse aqui o arquivo single de cursos aqui dentro do single vai ser bem simples também pessoal não vou perder muito tempo eles utilizando vai ser um título a gente poderia até pegar o título do post aqui que é uma variável do WordPress então eu peguei o título vou dar uma corzinha nele aqui e agora vou colocar mais uma coluninha aqui para trazer a fotinho desse curso só para a gente colocar mais de uma informação ó, imagem destacada venho aqui e diminuo ela vou colocar 100% só que eu vou diminuir aqui a coluna pronto então quando eu entrar lá no meu curso ele vai trazer eu aqui para essa tela né aonde eu tenho a informação sobre o curso a foto do curso vamos adicionar também um dynamic field esse dynamic field vai ser do tipo metadata e vai trazer o campo de descrição do curso assim a gente vai exibir aqui um um textinho aqui que eu tinha cadastrado lá dentro então beleza só exemplo tá pessoal agora agora eu quero salvar vou publicar o meu single vou falar lá todos os cursos vão estar nesse single e pronto salvei o single beleza a gente vai voltar aqui já já agora o que a gente vai fazer a gente vai linkar o nosso card para que traga a gente para o single ou seja se eu voltar aqui no meu listing você pode ver que ele não está linkado os cards né então se eu voltar aqui no meu listing de cursos eu posso vir aqui na rodinha aqui embaixo na settings configurações e aqui na aba de listing settings eu tenho aqui ó make listing item clickable eu posso ativar isso e automaticamente ele vai tornar o meu card inteiro clicável então para eu tornar o meu card clicável eu tenho duas maneiras de fazer isso eu posso atribuir um link para a imagem ou seja o título não vai estar linkado só a imagem ou eu posso linkar tudo eu vou preferir linkar só a imagem porque eu quero colocar mais informações nesse card do curso que é onde entra o relacionamento complexo como que a gente faria para trazer essas informações complexas através de um listing né relacionado a outro post type então eu vou relacionar o que? só essa foto aqui que vai me dar o link para ir para o single então eu vou clicar aqui em link personalizado URL personalizado no tags dinâmicas eu vou colocar o URL do post ou seja aqui ele me leva já para o single de forma simples e para aparecer aqui dentro os dados do nosso professor ou seja eu quero que no meu card de curso apareça o professor eu vou colocar um componente aqui que talvez você não tenha pensado em usar é o listing grid você vai pôr um listing grid dentro do outro sim senhor notem que ele já trouxe os professores que já estão cadastrados no caso eu preciso só de um que é o que pertence a esse curso aqui que está listado que é o de Wordpress você concorda? para que eu faça essa carry eu preciso clicar no meu listing vir aqui em post carry e atribuir o post and author parameters no includes post by IDs eu vou colocar uma variável aqui no caso custom field do JetEngine chamado related cursos do professor ou seja ambas opções aqui notem que vai aparecer duas ambas funcionam você vai ter duas qualquer uma que você selecionar vai funcionar porque é uma relação cruzada então indifere aqui qual que você utilizar pronto pessoal agora eu vou pegar vou vir aqui no general vou falar que só quero exibir uma coluna pronto pessoal está feito o nosso listing que traz um relacionamento certo? agora a gente vai lá para o single então pessoal aqui de volta no single do curso eu também quero exibir os dados do professor não só lá no card eu quero exibir no single também de semelhante modo a gente vai pegar aqui um listing grid e vai chamar ele aqui dentro e agora vamos colocar aqui professores de novo vamos pôr uma coluna só quem só quer um o resultado também aqui tem que ser só um tá? a gente vai vir aqui em post carry e vai adicionar aqui um post and author parameters e vamos colocar de novo o custom field no caso o relação aqui related cursos e ele já vai trazer para mim o professor exato dessa relação aí você vai estilizar isso aqui do seu jeito tá pessoal o listingzinho sempre vai estar estilizado por dentro do listing ou seja, você estiliza ele separado e ele vai ser incluído aqui dentro então você vai trabalhar em arquivos separados para poder estilizar beleza então tem o meu single aqui com o curso com o nome do curso com a descrição e quem que é o professor até aí ótimo então atualizei se eu voltar aqui agora para a minha página onde eu tenho a listagem de cursos olha o que vai acontecer agora como eu adicionei o professor dentro do card do curso ele vai ser exibido embaixo aqui de cada um deles olha que interessante ele trouxe certinho cada curso de quem é tá vendo? então se eu clico aqui em curso de jet ele vai saber que sou eu ele foi lá para o curso de jet e trouxe quem é que é o professor daquele curso não é da hora? muito mais fácil do que você imaginava certo? então com isso você viu como que é prático né? então você viu que dá para fazer relacionamento né? entre dois custom post types de um jeito visual aí sem muita complicação e usando esse artifício de listing dentro de listing né? no caso aqui do card né? então nesse card aqui eu usei um listing para chamar um relacionamento desse custom post type certo? nada me impede se eu quisesse trazer aqui dentro do professor um outro custom post type relacionado ao professor vamos supor que o professor tivesse um outro custom post type relacionado a ele você poderia colocar um listing aqui dentro e fazer isso aí ficar um efeito cascata né? então com isso a gente consegue criar essas páginas com essas heranças esses relacionamentos de forma fácil e prática então pessoal o que a gente vai fazer agora? eu vim aqui a gente tem aqui o nosso lista de cursos né? onde tem a listagem dos nossos cursos eu dupliquei essa página de listagem de cursos e criei uma listagem de professores né? eu fiz um clone aqui eu cliquei em happy clone ele clonou e pronto eu entrei dentro aqui do eu entrei aqui dentro dessa página né? como era um clone tinha aqui um listing de cursos eu deletei e vou colocar aqui um listing grid né? de professores ou seja ele vai listar todos os professores pra gente só isso já tá puxando a questão é que não tá linkado tá vendo? meu listing aqui não tem link então o que eu fiz? eu entrei aqui em listing de professores tá vendo? tem aqui o listing aberto quando eu clicar aqui no card do professor eu quero que ele me leve pra um single né? que mostra todos os cursos desse professor né? então o que eu vou fazer? quando eu clicar em cima desse carinha eu vou clicar aqui em configurações aqui embaixo e vou colocar que esse esse card ele é clicável make listing item clickable só habilitar isso aqui põe permalink e pronto vou atualizar aqui e o card inteiro se torna clicável ou seja quando a pessoa clica no professor ela vai pra área de professores ou seja vai ter um single que a gente vai fazer agora na sequência que vai trazer os dados do professor e os dados do curso do professor o caminho reverso que a gente fez agora né? então eu vou vir aqui em theme builder tá? construtor do tema aqui em modelos em templates theme builder vou adicionar um novo single vai ser individual aqui no caso tá em português vai ser um single de professor vou chamar aqui de single professor vou criar um modelo nesse modelo a gente vai adicionar uma coluna aqui do mesmo jeito ó né? vou trazer aqui o título né? que no caso vai ser o nome do professor em questão coloquei aqui ele já trouxe o nome do professor vou criar uma nova sessão aqui e aqui eu vou colocar um listing de cursos certo? ó lá listing grid de cursos porém aqui ele vai trazer todos os cursos concorda? ele vai trazer todos os cursos de todo mundo eu não quero de todo mundo eu quero só igual do groselho fanfarrão aqui então pra gente trazer somente os cursos aqui do groselho a gente vai ter então que entrar aqui no listing post carry aqui a gente vai adicionar um item né? no caso do tipo post and author parameters e usar uma tag dinâmica que no caso seria os cursos né? então aqui se a gente vier em custom field a gente vai achar aqui no caso cursos related professor só fazer isso é como se eu estivesse setando a variável então de relacionamento ou seja ele vai trazer pra mim ó só o que é dele tá vendo? como o meu listing de cursos já vem por padrão com esse listing embutido do professor o ideal seria a gente ter um terceiro listing somente com o card do curso né? então se a gente for fazer isso ó vamos ver como é que fica eu vou vir aqui nos meus listings eu vou clonar esse listing porque na teoria eu preciso de um clone dele só que sem aquela partezinha que menciona o professor ó clonei ele eu vou editar aqui numa edição rápida vou chamar aqui de listing cursos é 0 2 só pra gente ter um um listing diferente ó e esse 0 2 eu vou editar ele e no caso eu vou excluir esse listing que tava aqui dentro pronto só quero isso aqui salvei de volta aqui no meu single né? eu vou atualizar essa página vou até publicar ela né? no caso todos os professores vão usar esse modelo né? a gente já publica ele aqui pra deixar certinho e vou dar um refresh nessa página aqui pra gente poder trocar o listing olha que fácil pessoal só vim aqui agora e trocar pelo listing de cursos 2 ok? aí ele só vai trazer o card número 2 e não mais o card número 1 que tinha aqui a informação do professor com isso a gente tem né? uma listagem aqui somente dos cursos né? desse professor então tá feito o single do professor tá? se a gente voltar aqui na nossa lista de professores você vai ver que já tá linkado agora o listing do professor porque a gente fez lá no make clickable no listing de professores quando eu clico aqui em dante e testa por exemplo ele me traz todos os cursos que é pertencente ao dante porque eu tô agora no single do dante e tá aí os cursos que o dante tem né? no curso aqui no perfil dele e quando eu clico num curso ele vai pro single do curso onde mostra detalhes do curso e quem é o professor desse curso tá? e se eu clico aqui no professor ele volta pra minha meu single de professor e me mostra os meus cursos ou seja eu faço o caminho de vai e vem do relacionamento gostaram pessoal? viu como que foi tranquilo? mas é uma coisa que vocês não tinham visto por aí ainda né? que você consegue colocar um listing dentro de outro listing né? ou seja essa partezinha aqui que a gente fez aqui ó tem um card né? que aqui é o listing dentro desse listing eu inseri um listing grid ou seja um listing grid dentro de um listing isso é uma coisa que você não tinha pensado ainda em usar e com isso fazer esse relacionamento então tenta aplicar isso aí nos seus projetos então se você ainda não se inscreveu no meu canal vou te pedir agora pra você se inscrever ativar o sininho das notificações curtir compartilhar com seus amigos então dá uma força aí pro canal tô trazendo várias dicas sobre JET conto com a ajuda de todos aí fico por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima e aí